Take infinito, não aguento mais. Três, dois, um e... Teu calor sobre mim É como o sol Quando insiste em me acordar Como esses montes ao meu redor Tu és a minha muralha A perfeição da criação Manifesta teu esplendor Todo santo da cor Seja louvor Ao rei da glória Quem é esse rei da glória? O senhor dos exércitos Poderoso nas batalhas Ele é o rei da glória O teu convite me diz que há um lugar pra mim O teu amor me fez inocente E se do bar em tuas mãos Sai amor O que dizer da obra terminada Esse prazer que tu tens em mim Me dá prazer em te deixar contente O tempo é hoje O tempo é hoje Não está longe Quem é esse rei da glória Quem é esse rei da glória? O senhor dos exércitos Poderoso nas batalhas Ele é o rei da glória O que era é e ia de vir Nos conhece pelo nome E nos chama pra mostrar O caminho de volta pra ele O que era é e ia de vir Nos conhece pelo nome E nos chama pra mostrar O caminho de volta pra ele E por ele Para ele São todas as coisas Travindo ele O caminho de volta pra ele Amém Acabou O desnudo Boa 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 Obrigado.